Colaboram comigo regularmente, recebem cartas minhas e eu estou sempre dizendo, quanto é que vale uma alma? Será que o evangelho virou negócio? Não, olha, isso aí gasta dinheiro. Então isso é negócio. Não existe nesta terra nada que possa pagar o preço da vida humana, quanto mais da salvação do homem. Esses eventos que nós fazemos, como que você está vendo aí? Passando aí Vitória, Teresina, Porto Alegre, vai por aí afora, onde nós estivemos realizando esses eventos. Nosso único objetivo é pregar a palavra de Deus, conquistar vidas para Cristo, abençoar a igreja no local. Nós não vamos para uma cidade para tomar dinheiro de ninguém, eu não vou numa cidade para tomar dinheiro de igreja, pelo amor de Deus, eu quero pregar o evangelho. Tudo isso aí, todos esses eventos são bancados pelos parceiros e por pessoas que de maneira voluntária nos enviam ofertas. Eu tenho dito aqui e eu creio que Deus vai atender, porque diz a Bíblia que Deus atende o desejo do coração do justo. E eu também tenho certeza que existem milhares e milhares de pessoas que oram e que têm também sonhos e que têm paixão pelas vidas humanas e investem recursos para a pregação do evangelho. Só esse evento agora em Uberaba, nós vamos gastar aí aproximadamente 700 mil reais. É, fazer com qualidade e fazer da melhor maneira custa muito dinheiro. Fazer de qualquer jeito é fácil, fazer porcaria muita gente faz. Mas eu não faço porcaria para a minha vida, como é que eu vou fazer para Deus? Como é que eu vou fazer para pregar o evangelho? Eu não sou dessa escola não, eu sou da escola da excelência, apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações. Eu preciso da sua ajuda e eu creio que o Espírito Santo colocou pessoas aí que estão me assistindo e que sabem onde o ser humano hoje é coisificado. Mas, para mim, o ser humano é muito importante, é a coroa da criação de Deus. Quem sabe você quer me ajudar, você quer enviar uma oferta especial de qualquer valor que Deus está tocando no seu coração. Eu quero fazer muitos eventos, eu só não faço porque são caríssimos. E eu ainda tenho que pagar alguns milhões para manter esse programa em rede nacional todo dia no Brasil. É uma luta, como se diz aí no popular, herculana. É uma luta gigante, acima da minha capacidade, das minhas possibilidades, manter um programa. Eu tenho dito aqui, não tem nada contra, certo? Dou graças a Deus. Tem aí o apóstolo Valdemiro, que tem programas em rede nacional. Tem aí o R. R. Soares, que tem programa em rede nacional. Eles são pastores de igrejas, graças a Deus por isso. Não tem nada contra, que continue pregando, que Deus levante outros. Só que eu sou um evangelista. Eu não tenho uma denominação, eu não tenho centenas nem dezenas de igrejas me sustentando. Eu dependo de ofertas especiais. Eu dependo muito de você, que é meu parceiro. Eu dependo muito dos parceiros, muito, muito. Olha, os meus parceiros são fenomenais. Além de enviarem uma oferta mensal para me ajudar a bancar o programa, todas as vezes que eu peço uma oferta extraordinária, muita gente me ajuda para esses eventos. Se você quer me ajudar enviando aquilo que o Espírito Santo, que Deus está tocando no seu coração. Tem gente pobre me assistindo, é verdade. Mas Deus tem colocado aí, para me assistir, pessoas que têm tantas posses, que podem dizer assim, Pastor, pode fazer dez eventos desse aí no ano que eu pago. Eu sei que Deus colocou aí. A questão não é Deus ter colocado aí. A questão é você entender que nada trouxemos para esta vida. E, na verdade, que nada vamos levar dela. Isso aqui é uma verdade. Se você quer nos enviar uma oferta especial, Associação Vitória em Cristo, a agência 663, dígito 7, a conta corrente 92177, dígito 7. As ofertas têm que ser em nome de Associação Vitória em Cristo, o Banco é o Bradesco, a agência 663, dígito 7, a conta corrente 92177, dígito 7. Se você quer ser parceiro, quer colaborar mensalmente conosco, eu envio revistas, eu envio livros para você. Se você for colaborador durante um ano, eu mando mais três livros de presente. Você quer ser parceiro? Se cadastre. Entre em contato conosco. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Você também pode se cadastrar para ser parceiro nosso pela internet. www.vitóriaemcristo.org www.vitóriaemcristo.org Me ajude a pregar o evangelho. Não estou pedindo nada para a minha vida pessoal. Me ajude. Você, meu irmão, você querido, que sabe o valor da pregação, envia aí uma oferta. Associação Vitória em Cristo. O Banco é o Bradesco. A agência é 663, dígito 7. A conta corrente 92 177, dígito 7. Se você quer falar conosco, se você quer entrar em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. E um outro telefone, 0 operadora 21 25 98 20 19. 0 operadora 21 25 98 20 19. Eu creio na benção de Deus. Eu creio que cada oferta é uma semente que nós plantamos para colher no tempo de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de abundância e de multiplicação sobre todas as sementes que você tem plantado.